Música Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, o prometido é devido, cá estamos nós, fora da casa dos pais do Messias Maricoa Messias Maricoa que foi um dos cantores solicitados no passado programa Hora da Bagunça com o jovem Bezaleu Comprido Ele que disse, meu sonho é de avistar-me cara a cara com o jovem Messias Maricoa Por esta razão, nós como comprometidos com a música, comprometidos com a arte, comprometidos com a cultura moçambicana Tentamos fazer o nosso máximo de ir ao encontro do jovem Messias Maricoa Atenção, Messias não sabe que nós estamos aqui Messias não sabe, mas ele aceitou o convite e disse, venham, venham, venham Mas ele não sabe de nada, não sabe que nós estamos aqui fora da casa dos pais do mesmo Messias Maricoa Mas por agora sim, deixa-me saudar o meu convidado, o meu patrão, este jovem que disse Eu quero conhecer Messias Maricoa e hoje nós levamos a ele até a casa do Messias Maricoa Bezaleu Comprido, por favor, venha cá, muito boa tarde Já estamos mesmo na casa dos pais do seu ídolo Uma vez mais, como é que te sentes em estar aqui? É, primeiramente agradecer a vocês, né? Agradecer também à TV e às pessoas que estão a assistir o programa Muito boa tarde, muito boa, não é que cabe a hora que chegar a Messias? Eu me sinto muito bem, muito melhor assim que vou avisar Eu não sonho nem cruzar com o meu ídolo, quase Ok, 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 ok Estás a tremer, não estás a tremer? Não, estou muito folgado Estás folgado? Eu devia tremer se não me cruzasse com ele Mas se vou me cruzar com ele, vou ficar muito folgado Ok, ok Peço ao meu cameraman para poder nos seguir Adianta, adianta por ter aquela Peço ao meu cameraman para poder nos seguir Porque nós vamos fazer tudo indireto Atenção, tudo indireto Para fazer, realizar Para acontecer este sonho do jovem Bezaleu Cumprido Até já Golo! Aqui está, estamos a bater a porta indireto Da casa dos pais do jovem Messias Maricosa E um puto Muito boa tarde, puto, tudo bem? Boa tarde O Messias já está? Está sim Podemos entrar? Podemos ficar de fora? Podemos ficar de fora para me chamar Ok, vamos ficar de fora aguardando Pode chamar o Messias Maricosa Vamos ficar de fora aguardando a presença deste jovem Messias Maricosa Que infelizmente não sabe que o seu ídolo da maior está com ele Está conosco Ok, já agora Bezaleu Se tu te cruzares com o Messias Maricosa O que é que vais fazer? A primeira coisa A primeira coisa é agradecer a Deus Por me levar de casa até aqui Não aconteceu nada do mal com nós Porque há muita coisa que aconteça aí pela estrada Muito obrigado Vou agradecer muito ao senhor E depois também agradecer a equipe de serviço Que é a geração XTV Muito obrigado Muita força também que me deram Muito apoio Muito obrigado por estar aqui graças a vocês Acho que vou me cruzar com o que eu sempre quis Então eu vou depois dar a mão ao Messias Ok, por favor, por favor Faisal Fouca-te no jovem Messias Maricosa Que já está aqui Por favor Aqui está o Messias Maricosa Tudo indireto Atenção Tudo indireto Messias Maricosa Muito boa tarde Aqui está o jovem que sempre quis te conhecer O Bezaleu, né? O Bezaleu É o Bezaleu Tá bom, irmão? Obrigado, mano Obrigado aí pelo props, mano Eu não sei se esse tempo em que estamos Dá para... De coronavírus Da, 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 da Gostava dar um abraço forte a esse mano Para por acaso acompanhar a vossa entrevista Sim, sim E vocês estão agora a realizar o sonho dele Do Bezaleu Você que está a realizar o sonho dele Muito obrigado, meu irmão Obrigado de coração Pelo, pela, pela Pelo que eu vi Sim, sim O que eu vi no, no, no programa Ela fala muito bem de mim Fazer que o jovem que se inspire em mim E até as ideias que ele criou Algumas cenas da música Ele revelou que Se inspirou Foi por uma inspiração minha Mas tenho que agradecer E dar muita força a ele, mano Muito obrigado Está com o look mesmo já, já Do Messias Maricosa Atenção Isso tudo vamos mostrar Dentro de poucos minutos Mas sim, podemos entrar Claro Desculpa Ok, ok Vamos entrar Vamos entrar Meu cameraman É tudo indireto Vê só o Bezaleu É a inspiração total Do Messias Maricosa Vamos entrando Aqui mesmo Na casa dos pais Do jovem Messias Maricosa Mas antes disso Subscrevam-se Ao nosso canal Ficam a par De tudo O que acontece Na cultura moçambicana Aqui na cidade de Nampula E não sou No nosso canal Eu sou Ismael Trigo Dentro de poucos minutos Vamos iniciar A nossa conversa Pois é Let's go Música Música Uma vez mais Boa tarde Aqui estamos nós Com o jovem Messias Maricosa A satisfazer Aquela que é a necessidade Do jovem Bezaleu Cumprido Já agora Eu gostaria de saber Do Bezaleu Bezaleu Messias Maricosa O que é o que é a necessidade O que é o que é o que é a necessidade Nunca em nenhum momento Cruzaste o olhar Com ele Mas hoje graças a Deus Estás a cruzar Como é que te sentes? É o seguinte Eu sinto mais vivo Eu me sinto vivo Eu me sinto vivo Realizando meus sonhos De agradecer muito a Deus Mas primeiramente Apesar de não me perguntarem Eu queria primeiro Agradecer a Deus Por eu sair de casa Até aqui Eu vou repetir de novo Vou continuar a dizer Que agradeço também A nossa equipe de serviço A geração XXXU Eu agradeço muito Pela força Pela vontade Que vocês têm de me ajudar E realizar sempre aquilo Que eu quero Quando eu vos peço Vocês me ajudam Então eu me sinto muito emocionado Mas de coração Não na cara Porque gostar de alguém Não é só tirar lágrimas Mas meu irmão Lá dentro Lá dentro É que é a minha verdade E antes do Bezaleu Estar aqui Ele falou Fomeado Disse que Até já conhecia Na casa do Messias Mas não queria entrar Para o Messias Não parecer tipo Ah O jovem E qualquer um É o meu fã É claro É o seguinte Quando alguém diz O Messias É um cantor popular Internacional Até nível nacional O Messias é conhecido Então são muitos Que dizem Messias Eu sou teu fã Não é possível Conseguir todos esses De acreditar Entendos Então Eu conheço na casa do Messias E conheço o Messias Se eu ir lá dizer Messias Eu sou teu fã Para ele é normal E há Como a dona Maria Ontem disse que é minha fã E depois também Aquele puto que fica Naquele bairro Diz que é meu fã É normal Você já vê Então prefiro calar Deus sabe o que quer de mim Ele disse Um dia o Messias Vai acreditar Que esse jovem É verdadeiro É verdadeiro o Messias Tu o entende? Ok 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 Já agora Messias Maricó Como é que te sentes Em ver este tipo de jovem Que faz música bonita Inspira-se Vamos lá ver Luque Quase tudo É Messias Como é que te sentes? Eu sinto-me Muito feliz Estás a ver? Sim Que se é uma forma negativa Que se é uma forma negativa Ou positiva Então inspirar outros jovens Fazer acreditar Que é possível É uma coisa divina Estás a entender E eu consigo sentir Que isso está a acontecer Depois com ele Sentir que é uma prova Mais Para dizer que Isso é muito real E está a acontecer Estou feliz por inspirar E por ele também Fazer o máximo Ele acreditar E vir até vocês E eu estar aqui Na minha frente Como seja há pouco tempo Consigo ver até o Luque E tal Está muito feliz Então com as músicas dele Eu consegui ouvir Depois de ver a entrevista Eu vi que é um jovem Que promete É só ele seguir Seguir os passos Como tem que ser Continuar com este Com este feeling E se acreditar Porque eu consigo ver Que ele acredita Naquilo que ele está a fazer Então para mim É uma grande honra Estás a ver Receber E poder conhecer de perto Este momento acontecer Realizar o sonho Do irmão ali Ok Já agora Bezalel Eu já me coloco Naquele telespectador Que está no Javê E diz Se este é fã Acredito que tem que conhecer Pelo menos Músicas do Messias Podemos ouvir uma música A sair do Bezalel Uma qualquer do Messias Eu não vou Não vou colocar aqui Comboi Não vou colocar aqui A promar Não vou colocar nenhum tipo Mas isso Cabe ao Bezalel Escolher a música Que sente que esta música Eu dominei Vou cantar Ao lado do meu idão E tá Vai sair Que música Eu conheço Uma só Uma só Uma só Para mostrar Aquele telespectador Que diz Não Este está a fingir Este queria aparecer Uma música Só 30 segundos 30 segundos por favor Só 30 segundos Para mostrar Que na verdade O Bezalel É o segundo Do Messias Do meu povo Deja o espaço Bezalel Ok Eu vou cantar Só um bocadinho Estou muito emocionado Estou tão nervoso Como dizem os portugues São três Um trecho Até Messias pode ajudar Depois Mas gostarás Cantar com ele Assim É tão difícil Acordar assim Nessa cama Sozinho E é tão difícil Para mim E é complicado Eu sei que me agoie Fui eu que plantei Oh não Lá no passado Ok Só parei por aí Estou um bocadinho Nervoso Boa, boa, boa Boa, boa Aqui está Sim senhor Messias Maricó Se fosse um choro Quanto daria O Bezalel Nessa voz Nessa Nessa capela Que ele fez Olha Eu dava de Eu dava de O nove Não dava de Sabe por quê? Porque o dez É Limita as pessoas Exatamente Está a ver Mas ele merecia Eu consigo ver Que ele está Entrando até Bateu no meu tom Estás a entender Dava o nove Mas o um Que faltava Era para lhe motivar Ela correr Estás a ver Ele A ser o grande Bezalel E poder levar O nome mais Para fora Para não lhe dar Conformismo Estás a entender Estás a ver Mas olha Gostei E ele até Tentou copiar O meu timbre Estás a ver Vocal E gostei Adorei muito Mas o do Inove Na próxima Eu vou procurar Dar-lhe um dez Porque eu vou ficar Agora mais busy Em ouvir mais Trabalhos dele Sim Próximos trabalhos Acreditamos nós que o Messias já ouviu aquela música Ouvir uma música Que ele diz Que ele diz Apresentei ao Messias É uma letra muito É muito engraçada São aquelas dicas Que eu gosto Colocar Minhas músicas Sempre tem umas dicas Acredito que ele está se espelhando Em mim Para ver aquelas dicas De meter a música Porque música Hoje em dia também Não é só aquilo Básico Estão habituado a cantar Amor Sei que eu te amo Ou um pouco Daquelas dicas Que falam Porque muitos Lham para mim Messias Tem umas dicas Que não saem dele Então Que me torna diferente Então a ideia é essa Ele também poder se tornar Alguém que consegue meter as dicas E tal A música Ficar sempre É para alguma outra loucura Estás entendendo E eu gostei Por ele Cantar emoção Eu não contava Que eu escolhi era isso Pensei que ia cantar uma Quezomba Escolhi essa música É nice Puxi, link Sim, sim Eu pensei assim Porque eu estava longe De pensar Que ele ia imitar Se tu não estás Sim E aquele vídeo De propósito Não foi feito em Moçambique Não, não Não foi feito cá Foi feito em Lisboa Estava lá na altura Foi ano passado Não, ano passado Em dezembro Foi lá que fizemos o vídeo O áudio, o vídeo Tudo foi feito lá Já Ok Vamos nós Ao nosso curto intervalo Depois nós Voltamos Com algumas dicas Do jovem Messias Maricoa Para o Bezaleu E também Vamos fazer A nossa rubrica Cinco estrelas Sem esquecer Do pedido Exclusivo Do jovem Bezaleu Para o Messias Maricoa Já já voltamos No 7º Já imaginou na possibilidade De ter um lugar Onde os seus sonhos Artísticos são realizados Pois é É na Tabis Soz Music Uma equipa de profissionais Acreditados em produção musical De todo tipo de gênero Fazemos Filmagens E edição de vídeos diversos Spots publicitários E mais Ligue já E faça a sua reserva Através de 844-39-62013 Bairro de Naticir Na entrada do Terminal de Chapas De Uarresta Cidade de Nampula Tabis Soz Music Você é a quinta estrela Pois bem Voltamos Depois do nosso Curto intervalo Já sabe Se subscreve O nosso canal Ativa o sininho De notificação E fica a par De todas as novidades Que nós desenvolvemos Aqui Neste Resenha Cultural De todos nós Artistas Aqui A nível Da cidade de Nampula Hoje estamos em conversa Com o jovem Bezaleu Cumprido Que orgulha-se Por ter Messias Maricó Do seu lado Acredito eu Que na última reportagem Na última gravação Tudo ceste Que se eu estivesse Com o Messias Diria que Eu agradeço Ao Messias Por ele ser Messias E eu ser Bezaleu Por que dizes isso? Yeah Eu Deixo isso por aqui O Messias É uma pessoa Muito preocupada Na vida Sim, sim O Messias É um jovem Batalhador Eu acho que não estou a falar Isso porque ele está aqui Eu já falei isso Sem estar com ele Né O Messias é uma pessoa De muita criatividade Ele se preocupa muito Em saber mais Enquanto as pessoas Ficam aqui a falar Vamos falar disso Então Eu agradeço Para o Messias Porque quando eu escuto Música Do Messias Eu vou gravar minha música Por exemplo Eu tenho uma música Assim vou cantar Um bocadinho Capela Assim Ela tem Mázumos Simulares No ponto Gondolas E coelhos Ela faz a ligação Covalente Comigo Misturas homogêneas Eu escuto a música Do Messias Messias Cantou assim Foi reto Ok Eu vou cantar assim Não vou falar O que disse Messias Mas vou seguir Aquele foco Que o Messias tem Tem a ver Sim Então Eu agradeço Por Messias Ser Messias Porque o Messias Trouxe muita coisa Em Moçambique Trouxe muita força Em nós E quase Ele tipo Um peixe podre Aficou todos os peixes Então todos nós Queremos estar fortes Nós acreditamos Que também Mácuá é capaz Obrigado Por isso que o Messias O Messias Está comigo aqui Acho que se eu morrer Sem cantar Com o Messias Mas depois de eu morrer A segunda vida Vamos encontrar Para fazermos feito Não vou deixar Aí está Aí está Aí está O jovem pensaleu Mesmo acredita Que mesmo Não ser aqui No planeta Terra Mas acredita Que lá No paraíso Vou pedir ao senhor Sim Podem fazer um feito Eu não sei Se não vai Desistir aqui No planeta Terra Já agora Messias Ouvir essas palavras Sábias lindas Sem pensarem Sem agueixarem Como é que te sentes? Oi Ele cantou agora Para uma capela dele E É aquilo que eu estava Aqui a dizer Vou repisar Ele Ele consegue Me buscar Na letra Eu consigo ver Porque você consegue Você conhece o que faz Então quando ele diz aquilo Ele não está mentindo Ele tenta chegar ali Ele consegue transformar Ou criar o que ele tem Com uma ajuda Pronto Messias Para poder conseguir Pode fazer coisa dele Diferente Mas ele inspira A criar tão fácil Isso é muito É muito Mano Às vezes custa a pessoa dizer Está entendendo? Sim Porque a pessoa vive Aquilo Na primeira vez Está a sentir aquilo Não consegue Às vezes explicar bem Qual é o sentimento Está entendendo? Porque É muito real Na verdade E eu vou dizer Para ele Muita força Muita força Que ele continue E a luta Que ele tem É muito importante Para ajudar A correr Cada vez mais Eu sou criativo Então isso vai Lhe motivar A ser criativo E quanto mais Ele trabalhar Acredito Por que não é possível Ele um dia Uma música com ele Mas vai também Isso lhe motivar Ele tem que cada vez Mais trabalhar 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 E as coisas Estás a ver lá frente Quem sabe sai Então a partir de hoje Ele leva isso Como uma motivação Para poder cada vez Mais ser criativo Estás a entender? Sim, sim Para eu mesmo dizer assim A ideia Aquela força dele Ele não perdeu Estás a entender? Então já consegue Convencer muitas pessoas E um dia Quem sabe a gente Faça E para já Ele compõe Eu consigo ver Que ele compõe Sim, sim Mas para já Se um dia ele quiser Que eu escreva Uma letra Vou escrever uma letra Atenção Uma letra para ele O jovem messias Maricoa De pé e cabeça Uma letra de pé e cabeça De pé e cabeça Para o jovem pesadinho Eu vou oferecer Nenhuma letra Eu quero que eu Escrever E ele poder cantar Aquilo que eu escrevi Aí está Sim senhor Por favor Meu cameraman Peço Para focar Esse é o presente Esse é o presente dele É o presente dele Uma letra completa E eu quero que a coisa Que eu escreva a música Eu vou escrever também Claro Quando eu escrevo É para a música Bater Eu vou escrever Para a música dele Chegar a muitas pessoas Estás entender A música tem que tocar E Eu vou escrever para ele No momento que a música sair Eu vou poder fazer questão De partilhar a música Claro Para os meus Poderem conhecer A música que eu escrevi Para ele Ele cantando E tomara que seja um sucesso E o futuro vai estar as coisas Ok Aí está Aí está Aí está Messias Maricóa Se disponibiliza Fazer Uma música completa Atenção Uma música completa A oferecer o jovem Bezalem Bezalem Como é que te sentes? Como é que te sentes? Me sinto muito feliz Completa Escrita pelo jovem Messias Maricóa Me sinto muito feliz Já que o Messias É um jovem De muito talento De muitas ideias fortes Acredito que essa música vai tocar Até que eu canto Escrevo minhas letras Vou falar de mim Escrevo minhas letras As pessoas conhecem É porque Se eu também Cantar uma letra Que o Messias vai escrever para mim Acho que vai ser mais Outra coisa diferente Com aquele esparrato Chilique Com aquele broncológio Exatamente Exatamente Com aqueles intros Então Será uma cena muito legal Muito obrigado pela oferta Exatamente E nós vamos 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 cobrar isso Do jovem Messias Maricó Já agora Messias Maricó Nós ouvimos Que uma das grandes inspirações Do jovem Messias É o nosso tio O nosso corte Alifak O nosso pai, Alifak, ele foi daqueles que... Claro, tenho outras pessoas que me inspiram, mas admiro cantar Alifak, né? Ficou desde criança na televisão, aqueles sonhos repetiam muito as músicas dele. Depois eu investiguei o que é de cá, eu posso já representar. Naquela tua nem contava que estaria a cantar, então já cantava aquelas músicas ali dele. E gostei sempre, gostei, gostei. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Até disse diretamente para ele uma vez, que eu gosto muito do teu som. Tens um timbre diferente do meu, mas que eu gosto muito, estás a ver? Então, se tiver até a assistir, um grande abraço aí para Alifak. Abraços não chegam, Messias. Uma capela para Alifak, por favor. Uma capela para Alifak, hein? Uma capela para Alifak, pode sair, Messias? É, ok. Fugiu mais um pouco, mas a melodia já fica. Claro, claro. Aqui está o jovem Messias Maricó, o jovem Besaleu cumprido. Tudo só no desejo do jovem Besaleu. Besaleu, o que é que gostarias de pedir já agora ao seu ídolo? Se dá para cantar um refrão da tua música, se dá para sair consigo, conhecer os locais onde ele frequenta. O que gostarias de pedir já agora ao jovem Messias Maricó? É. Ao Messias Maricó, eu não vou lhe apertar muito, né? Sim, sim. Tem de pedir muita coisa. Sim, sim. O Messias Maricó só tem que saber que alguém lhe ama, como um homem, como eu, né? Que lhe ama muito, que tem uma aspiração dele. Então, só quero, acho que duas coisas. Eu não quero coisas tipo, ah, Messias, leva-me lá, curtir, tirar, não sei. Não. Para mim, a importância foi de conhecer o Messias e depois vou voltar com o meu Deus. O meu Deus vai me dar o que eu quero com o Messias, porque eu sei que ele vai me dar o que eu quero. Eu não quero pedir ao Messias dinheiro, eu não quero pedir ao Messias roupa, não. Eu só vou pedir ao Messias duas coisas. Eu queria com o Messias... Não estou preparado, acho que mais já sei, para fazer o feito com o Messias. Mas eu quero trabalhar mais para fazer trabalhos com o Messias. Acredito que esse ano eu vou ficar muito forte. Não vou parar de incomodar a ti para poder começar a transmitir a informação com o Mando Messias. Eu já estou preparado então para trabalhar com o Mando Messias. O que eu queria pedir agora, hoje, eu queria que o Mando Messias me ajudasse a letra que ele vai me dar. Eu vou escrever, ele vai escrever, eu vou cantar, mas eu só queria que ele me ajudasse na condição de um vídeo, pelo menos. Um vídeo e um bocadinho da roupa, né? Para sair só daquele vídeo, pode ser para devolver na botica. Eu não vou falar isso direito porque eu não posso me fazer. Eu ainda estou no patamar de pedir favores, não é? Eu só queria um vídeo e o Mando Messias podia me ajudar porque as condições não me bastam. Acho que o tempo é muito curto para contar a história para o Mando Messias. Eu não sei se... Só um bocadinho da minha história para poder ter noção de quem está com ele aqui. Pode, pode, pode. É o seguinte. Podemos começar a... Pode, pode, pode. Apontado. Eu sou um órfão de pai, Mando Messias. Ok. Eu nasci em Quilomano, mas cresci na Ampula. Sou um jovem muito batalhador. Procuro muito e encontro. Ok. Eu sou uma pessoa que quero conhecer mais as pessoas para ter o que eu quero. Então cresci sozinho. Foi um tempinho menino da rua. Cresci lá na rua, mas eu estudava assim, a voltar para a rua, mas ninguém sabia que eu ficava na rua. Que nem era o cor dos meus pais. Mas eu tive aquele amor da música. Então, quando eu comecei a escutar a música do Messias, eu já tive mais força de cantar. Ok, ok. Então daí comecei a cantar, gravei a minha primeira música, que entrou o seu nome. Aquela música explodiu na Ampula, começou a tocar. Ok, ok. Acho que como se estava mais preocupado em coisas de qualidade, já não estava a escutar essas coisas. Estavas mais preocupado com coisas grandes. Devia escutar a música. Desculpa. Então, eu já consegui agora. Já consigo. Se não fosse o coronavírus, eu acho que graças a Deus, pelo menos eu teria o pouco que Deus já destinava. Exato. Mas se Deus ainda destinava, não ainda existe o meu pedido. Exato. Então, eu explodi quase os distritos, quase na cidade. Começaram a conhecer um bocadinho. Bezaleu, onde eu passo? Bezaleu, Bezaleu. Aquilo foi uma força. Mas eu nunca parei de falar do Messias. Eu já consegui sair da rua, consigo alugar a minha casa e pago uns 300, uns 500 mil reais mensais quando consigo meus negócios. Ok. Eu queria te pedir, só para fazeres, só para saires na minha música, no teu ouvido, o ouvido que tu vais me ajudar a falar com um cameraman profissional. Porque, desculpa, eu não tenho condições malas. Eu não quero te pedir opa para me dar nem dinheiro. Ok. Eu só quero te pedir ideias. Como é que chegaste onde estás? Ok. Veja a ver. E depois, me darei só uma ajuda de saires no meu vídeo, né? E também, ajudar-me a falar com um cameraman profissional e com tua letra e uma música produzida com um estúdio profissional. Para ver de verdade se eu sou capaz ou não. Porque assim, gravado um bocadinho assim, vai ser difícil tu descobrir o meu trabalho. Será que está a vir? Porque eu não tenho aquela posdência. É isso. Então, para tu acreditar que eu sou capaz ou não. O puto é fã. Mas acho que o puto ainda precisa trabalhar. Mas vai descobrir depois de tu me dares um estúdio profissional para gravar só uma música e um vídeo. E um investimento de dar opa. Só isso, a partir daí tu vais ter noção se dá para me dar um help ou não. Ok, ok. Ok, ok, ok. Levantou três questões importantíssimas. Primeiro, um estúdio de qualidade. Não sei se vai sair. Segundo, assunto vídeo. Alguém para filmar, alguém para dirigir o vídeo. Terceiro, a presença do Messias no vídeo. Já agora, Messias Maricó, as três questões levantadas por Bezaleu. É possível? Vou começar já a pegar a parte da situação que ele contou, da história dele, que é a coisa mais... Ele mostrou que ele é um fã de pai e mãe. Olha, sinto muito, sinto muito. Mas nós, como pessoas, estamos sujeitos de esperar isso acontecer. De ganhar e perder. Nós temos que esperar isso. Mas só que nós temos que lutar para superar isso. E consigo perceber que ele é um jovem que está a lutar para poder ser alguém, para poder sair dessa situação, estás entendendo? Sim, sim. E pelos vistos, pelo que me contou, conseguiu sair dessa fase mais importante. Que estava nas ruas e tal. E se também, em algum momento, serviu como uma motivação para ele acreditar. Olha, só posso dizer obrigado a Deus, né? Por essa oportunidade que lhe deu. E agora, nas partes do pedido dele, é possível atender certas situações, né? Claro que nós podemos fazer alguma coisa, mas não podemos a 100% tudo, estás a ver? Sim, sim. Refiro-me a nível de música, música... Nesse momento, até temos hipótese de altura do vídeo, mas só que o vídeo, nesse momento em que estamos, a situação que nos encontra, já é complicado até para nós mesmos que podemos criar um videoclipe. Sim, sim. Tem sido chato, estás a ver? Porque, praticamente, nos artistas vivemos de shows e tal. Então, praticamente, os shows parados já complicam muito a situação. Sim, sim. E aí, então, já é um momento complicado para poder dizer um sim em frente da câmera e depois complicar as coisas. Mas vamos torcer que no futuro, quando isso puder melhorar, portar ao normal, os recursos estarem mais saudáveis, poder ajudar, porque ali é mais fácil ajudar quando as coisas estão mais boas. Sim, sim. Mas por isso que o pouco que puder, puder se ajudar a nível de... Nesse certo momento, a nível de música, era possível poder ajudar. Sim, sim. Para o vídeo é que já fica uma... Uma... Já fica complicado, então já, estás a ver? Sim, sim. Mas vamos torcer que eu possa ajudar ao que puder, nas ideias de como se ingrar, estás a ver? Na música. Na música, o que tem que esperar, o que tem que passar. É o pouco, estás a entender? Que eu possa poder fazer, ajudar o resto. Qualquer ideia, ele ter uma dúvida, me pergunta. Como é que achas que, não sei o que, como é que pode ser aquilo? Porque no mundo da música, são muitos obstáculos, estás a entender? Sim. Já agora, vocês podem citar três obstáculos que já enfrentaste e disseste tipo, uau, isso haveria de me afastar da música. É, sabem, temos a parte do... Não temos complicações para aquilo que estamos aqui a falar. Hoje em dia, para poderem apoiar é difícil. Claro, claro. Aí vocês darem uma mão. A ideia que ele deu aqui de alguém poder dar-te um... Tem pessoas com condições e tudo, mas para eles poderem dar-te o tal estúdio, dar-te o videoclipe, poderem ajudar em alguma coisa. É complicado, estás a ver um dos obstáculos e as portas fecham. Hoje em dia, você faz um show, é normal o artista cantar bem, mas eles não te colocarem no cartaz. Sim, sim. Estás a entender? É complicado. Primeiro, para um videoclipe, realizar um videoclipe, são os obstáculos complicados. Para ter uma música em estúdio profissional, que é o pedido que ele fez. Estás a entender? É complicado. As pessoas dificilmente conseguem ajudar um artista a poder passar nisso e a inserção nos shows. É complicado para os artistas. E agora, o Messias Maricuá já passou pela interdição da inserção no show? Já, já passei muitas vezes, já passei muitas vezes. Já fizeram muitos shows cá em Nampula que faziam. Minha música bateram o Ñanhado, mas eles não me punham no show. Com aquele orgulho, mesmo a minha música tocaram na casa deles. Eles preferiam eu ficar em casa, estás a entender? Os amigos repetiam sempre nos cartazes, eram os mesmos, estás a entender? Sim, sim. Mesmo os shows com os artistas vinham de fora, então queriam alguém de Nampula para representar. É um festival do Índico. Esses todos vinham aqui, Marta Damasi, Yuri Dacuú e não sei o quê. Mas o Messias infelizmente... Eu ficava mesmo em casa, minha música tocaram e tudo, então é complicado. Outra coisa, outras cenas complicadas na música é que algumas pessoas pensem que você... ou melhor, que seja gingar. A fama cria muito a situação de que... Muita inimizade. Inimizade, perdes muitos amigos. Também ganhas outros. Se a tua família não está preparada para a situação, já batizes muito. Estás a entender? Então é complicado, é muita coisa, né? Para nos inserirem, patrocinarem, nos darem nos vídeos, música. Epa, até hoje em dia a gente tenta daquela maneira. Eu tive a sorte de encontrar a BZ Records, que olhou para mim, acreditou. Sim, sim. Epa, disse, vamos lá. Deu-me vídeos, músicas e... Hoje eu sou o que eu sou, graças à BZ Records. Eu posso... Hoje nós estamos com a BZ Records por causa de algumas coisas que familiarmente nós só podemos entender entre nós, que é normal. Mas eu não vou parar de agradecer a eles. Então deram essa oportunidade. Por isso que a ideia que ele deu, se pudesse ajudar na altura... Do estudo, do... Epa, tem pessoas que possam fazer o videoclipe hoje em dia, mas pronto. Já tem aquela logística, conta muitas coisas. Então os tempos estão muito... Diferentes. Estão muito diferentes para poder dar aquele meu... Suposto 100%. Mas pronto, eu vivo com música, tenho produtores próximos a mim. A composição é o que nós temos no livro na nossa cabeça. É um pouco que, por enquanto, possa dar apoio... E apoio das ideias psicológicas e o resto, né? Ok. Ok. Pesaleu, ouvimos aqui algumas dicas do seu ídolo, Messias Maricó. Visto que é uma etapa diferente, é um tempo diferente. Infelizmente que todo mundo, pelo menos nós do entretenimento, estamos muito tristes. Não é porque nós queremos, mas sim, para essa nova doença, esse novo coronavírus. Já agora, por favor, distanciamento social, uso o correto demais. É apenas que nós já fizemos os testes antes que entramos aqui na casa do Messias Maricó. Mas é isso, que tal? Estás satisfeito? Estou muito satisfeito, né? Estás satisfeito? Muito, muito. Ah, Bezaleu... Ok. Vamos seguir todo esse processo. Vamos seguir todo esse processo. Bezaleu está a tremer porque tem canto, tem canto. Bezaleu está a ver canto, está a tremer. Já agora, é de frisar que neste encontro, Bezaleu pediu três coisas. Primeiro, a música. Uma música composta pelo Messias Maricó. Neste caso, escrita pelo Messias Maricó. Para além da música, pediu um vídeo. Para além do vídeo, também pediu a presença do Messias Maricó no mesmo vídeo. O Messias Maricó pode sim ajudar o Bezaleu no vídeo. Mas, por estas questões que infelizmente ninguém quer passar. Mas, epa, são questões da vida. Por esta razão que o Messias não se entrega 100% de ajudar o vídeo ao jovem Bezaleu. Mas, eu acredito que neste vídeo, neste vídeo, acreditamos nós que terão pessoas de boa fé. Neste caso, terão vários videomakers que podem até pronunciar-se. Porque não é possível o Messias conseguir satisfazer os sonhos do Bezaleu. Não é possível todos os sonhos. Mas, quem de boa fé pode sim, senhoras, acomodar-se ao jovem Bezaleu cumprido. Já agora, Messias Maricó, nós temos uma rubrica de nome cinco estrelas. Na qual nós destacamos cinco artistas que merecem cinco estrelas ou não merecem. Visto que, infelizmente, o nosso país já não é aquele país de awards. Já não é aquele país de cantora revelação esta. Já não é aquele país de dizer que o prémio do melhor dançarino vai para aquele. Mas, nós, os artistas, temos os nossos artistas que vimos que, na verdade, é que ele trabalhou. Por exemplo, vamos neste exato momento apontar, pedir ao meu editor de vídeos para colocar a foto da Tamiris Moyani. A Tamiris Moyani trabalhou neste ano, no teu caso, das cinco estrelas. A Tamiris? A Tamiris Moyani, já, trabalhou. Faltamos a dançar a música da Tamiris, mano, desde o ano passado. Então, não tem como. E uma jovem com uma voz muito poderosa. E dou cinco estrelas a ela. Trabalhou muito. Trabalhou, está trabalhando bem. E que ela continue com esta garra, com esta voz muito excelente. E dou cinco estrelas a Tamiris. Já agora, Bezaleu, dá cinco estrelas a Tamiris Moyani? Dou, está trabalhando. Não é porque Messias disse que está trabalhando? Você sabe que eu sou realista, mano. Você sabe. Você sabe. Ok, vamos a outra foto. A foto mesmo é deste jovem natural da cidade de Nambula. Iva Martos, dá cinco estrelas. Iva Martos está trabalhando, só que não estou muito focado nele. Não sei se posso dar esses cinco, né? Pergunta mais outro artista, desculpa. Ok, Messias Maricó, cinco estrelas, Iva Martos. Messias vai dividir cinco, 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 cinco. Não, vai depender, os artistas vão me dar, né? Mas não, Iva Martos também dou cinco estrelas. É um jovem com uma excelente voz, umas boas ideias. Também eu curto a pessoa dele. Já convivemos em alguns momentos. A gente convive de vez em quando. E é uma pessoa feliz e canto também. Acho que só posso dar cinco estrelas ao Iva Martos também. Ok, só faltamos três artistas, faltamos com três artistas. Vamos conotar a foto do Ageno, Bezaleu Ageno, cinco estrelas. Cinco. É um jovem também muito humilde, né? É um jovem que não despreza ninguém também. Eu dou um abraço muito forte a esse meu amigo também, né? Bom trabalho, sei que tá no trabalho agora. Já que esse coronavírus não fechou as portas daí. Então, a gente não dou cinco estrelas. Um artista muito criativo. Trabalha mesmo. Ok, Messias Maricoa. O jovem Pedro Guerras merece cinco estrelas? O Pedro Guerras? Sim. Sim, sim. Eu também dou cinco estrelas. Pude conhecer. Eu ouvi aquela música dele, o Maziza. Dou cinco estrelas, mas também... Mas as cinco estrelas com uma mensagem para ele. Sim, sim. Que ele não pode perder o... Não pode perder aquele Pedro Guerras que já tá nos ouvidos das pessoas, tá entendendo? Sim, sim, sim. Porque nós, como músicos, entramos com uma música. Então, temos que ser muito fortes para dar uma continuidade com aquilo. Olha que as mamães, os manos todos, ouvem aquela música ali. Maziza, olha, aquela música é muito forte. Por exemplo, é a minha mãe... Estás a ver? É, é muito forte. Então, que ele continue a trabalhar mais, que possa superar a Maziza. É o que eu espero dele. Então, uns cinco estrelas, mas uns cinco estrelas de motivação para ele continuar. Mais um forte abraço para ele também, cinco estrelas. Ok, ok. Vamos fechar com uma jovem... Uma jovem, não sei se vocês conhecem, mas eu conheço. Vakvaquina. Messias Maricó, conheces? Bezaleu, conheces? Vakvaquina? Conheço, mas não consigo música dela. Não, não consigo música dela. Messias? Eu também não, não faço ideia. Não, não faço ideia. Ok. Fechamos nós com a nossa rubrica cinco estrelas, onde classificamos estes artistas que... Ambos que citamos foram cinco estrelas. Gostarias de outras? Sim, desculpe. Eu queria dar um efeito de que as pessoas de lá no bairro, né? Sim. Ou em geral. Há muitas pessoas que não acreditam nas outras pessoas. Sim, sim. Quando comecei a trabalhar, as pessoas diziam que eu não ia conhecer o Messias. O Messias não sentaria comigo assim a conversarmos. Eles desmentiam muito. O Messias Maricó não vai te cruzar contigo. Onde é que você vai? O que é? Eu sou uma pessoa que não confio nada de curandeirismo, já que fiz Deus que me perdoe. Sim. Mas... Aquilo que eu sempre disse. Deus é Pai. Mesmo que demore o que você pediu, vai te dar. Só que coisas de Deus demoram muito para ser dadas, né? Claro. Demoram muito. Mas coisas de curandeiro são daqui para aqui. Só que não custa acabar. Mas eu pedi sempre a Deus. Desde 2014. Está a falar de Messias. Messias. Vou conhecer o Messias. Estou aqui sentado com o Messias. Acredito você que estava a dizer. Messias não vai te cruzar contigo. Não conhece. Depois de não conhecer nunca. Eu que sempre esperei. Já estou com ele aqui. Não está a pedir favores. Não está a pedir favores. Está a falar à vontade. Eu vou tomar um café. Do mesmo copo com o Messias. Você aí do bar. Messias. Você não vai conhecer o Messias. Eu estou com ele aqui. Então, você fica preparado. Porque eu acho que vai vir bomba mesmo. Ok, ok, ok. Já agora em gestos de últimas considerações. Messias. Vimos o anel no dedo. Vimos o convite feito pelo cantor Ray Vani. Para participar em uma das suas EP. Não sei se é a EP. Album. Album. Como é que te sentes? Informa as últimas considerações. Agradecimento também. Olha. Eu sou um jovem que... Um jovem feliz. Primeiro, por falar pelo convite do Ray Vani. Por acreditar de novo em mim. Poder me ligar para fazer parte do álbum dele. Estás a ver? Sim, sim, sim. É um sinal que ele gostou do meu primeiro trabalho. E hoje ligou-me de novo. É aquele que ele estava ali a dizer há pouco tempo. Ele quer provar que é capaz. Sim, sim. Quando tu provas que és capaz. Estás acreditando mais em ti. Então, aquilo é um desafio nosso. Está entendendo? Sim, sim. É. Aquilo que se diz que ele estava também a dizer. As coisas de Deus vêm no momento certo. Às vezes ele tarda, mas nunca falha. Estás a perceber? Então, nós não podemos ter aquele... Nós temos que respeitar o processo. Sim, sim. E hoje em dia ele me ligou de novo para poder fazer uma música no álbum dele. Eu olhei para mim. Oh, fogo. Estamos a andar. Naturalmente aconteceu. Na minha cabeça eu pensava no Covid, Covid, Covid. Mas depois ligou-me isso. Ele me ligou. Falou daquilo. Já me tirou. Já esqueci. No momento em que pensei no Covid-19. Fui para o estúdio. Estás a ver? Então, epa. Para mim foi uma grande honra poder fazer parte. E a música no dedo também. Foi feita com muito carinho. Para os momentos muito especiais. Para as pessoas poderem marcar-se com aquilo. E está já agora nas mentes das pessoas. As músicas. Está com um bom feedback. A música está lá por aí. Só muito obrigado a todos que fizeram parte. Que lutaram por isso acontecer. Se não é uma realidade. Ok, ok. Já agora, Bezaleu, em gestos de últimas considerações. O que querias? O que queiras acrescentar? Algo que não questionei. Que gostarias de dizer? Algo que gostarias de acrescentar? Exatamente. Eu queria agradecer. As pessoas que estão me ajudando nesse momento. Que é Delci. Delci me ajudou muito. Porque graças ao Delci também. As pessoas me conheceram. Porque foi um produtor que acreditou em mim. Muitos produtores negavam que eu não seria capaz. Mas o Delci... É espontudar. Mas graças a ele já me conhecem. Quase em Nampula. Quase alguns de vocês me conhecem como Bezaleu. Como artista, né? Então agradecer muito a Drunze Beat Record. E continue a me ajudar. Que não vamos parar por aqui. Há mais coisas para ver lá frente. Muito obrigado. E não parem por aí. E também agradecer ao Cotavaquina, né? Muito obrigado pela força. Agradecer também ao Tite por filmes. Agradecer aos meus fãs que não deixem de me perseguir. Eles diziam que Messias vai cantar contigo. Vai se cruzar contigo. Estou com o Messias. Meus fãs estão com o Messias. Aí está. Ok. Uma música, Makua. Uma música inteira, Makua. Uma música inteira, Makua. Messias, Bezaneu. Será que pode sair uma música inteira só a solo do Messias? Uma música inteira só a solo do Bezaleu, mas não Makua? Será possível acontecer? Será possível gravar uma música inteira só em Makua? É possível. Por que que não? É possível, né? Vemos na rádio em Moçambique, Messias, ouvintes. É, queremos uma música. Pediram muito, pediram muito na rádio. E eu prometi. E vai ser uma música inteira. Makua. 100% Makua. Ok. Mas outra coisa, desculpa. Como já vai terminar, né? Sim, sim. Não queremos gastar muito tempo. Eu queria pedir então ao Messias como nós estamos perante a pandemia. Sim, sim. Eu não queria apertar muito o Messias só porque eu sou fã do Messias, entende? Mas eu queria que o Messias me ajudasse. Eu estou mesmo preocupado. Só que estou a tentar esconder algumas coisas lá dentro. Mas tenho que esconder mesmo para não tirar tudo. O Messias vai estar perturbado. Ok. O puto quer que eu lhe ajude é o quê? Então, estamos perante a pandemia. Tá bom. Eu queria pedir ao Messias, pelo menos então, um áudio 2021. Essa música Makua. Eu queria um áudio então com o Messias. Acho que isso... Escondi muita coisa, mas a coisa mais importante era esta. Só que quando eu falei que o Messias devia me ajudar um vídeo, era para não apertar muito o Messias, né? Sim, sim. Eia! Escondi como é o meu fã. Não é possível. Eu sei que cantar com o Messias é difícil. Espera. Não estou a perceber. O que o PDG é uma música Makua? É Makua? Não estou a perceber. Não. Pode não ser uma música Makua. Sim. Depende do gênero, não é? Sim. Português e Makua. Mas eu só queria um áudio. As pessoas acreditarem que eu sou capaz e eu estou com o Messias. É o que eu estava a fazer há pouco tempo. Vocês conseguiram perceber? Sim, sim. Ele é um fã. Eu estou muito feliz por isso. Você sabe? Sim. O que eu tenho que dar nesse momento é este apoio. Este apoio do pouco que poder. Sim, sim. Uma composição e tudo. Participação é um processo. Eu quero que com isso possa te motivar cada vez mais a trabalho. Eu não posso simplesmente abrir e dizer vamos fazer uma música juntos. Mas vai ficar na minha mente, na minha lista das pessoas que querem cantar comigo. Precisa cantar comigo. Está entendendo? Sim, sim. E ele vai me provar isso com o tempo. Por exemplo, vai me provar com a música que vai sair. Vou ouvir as músicas dele. Agora vou ficar atento dos sons dele. E mesmo as músicas que a gente faz com outros artistas. Às vezes a gente não consegue gravar o momento em que nós sentamos e conversamos. Sim, sim. Leva um processo. Normal gravamos depois de um tempinho. Com calma. Eu quero que respeites o processo. Processo. E eu vou acompanhando as tuas cenas. Vou dar as minhas dicas. Eu quero que você possa ainda surpreender muito mais. E no momento certo elas vão fluir. Podia não ser neste ano. Mas na altura certa eu acredito que possa sair uma música. Já fica na minha mente como alguém que pediu muito isto. Estás a ver? Porque eu não vou dizer tão já dizer que sim. Mas eu quero te motivar a trabalhares ainda muito mais. Para eu poder olhar para ti e dizer. Este é o momento que ela precisa de uma parceria. Estás a entender? É mais ou menos isso. Coisas boas demoram chegar. Como estávamos aqui a dizer a pouco. É assim. É assim. Ok. Ok. Muito obrigado primeiramente ao Bezaleu por escolher ao Messias. Muito obrigado, Messias. Não. Desculpa cortar. Desculpa cortar. Mas a ideia está aqui. O pessoal todo percebeu. Ele falou dos produtores. Tem produtores que conhecem muito mais a vibe dele. Que eles criam os beats. Vai depender já dele no momento certo que ele estiver disponível. Para a gente marcar. Poder dar. Porque eu posso dar a nível de produção e a letra. Estás a entender? Posso dar. Mas também se tiver um produtor que achas que seja mais certo para ti. Que eu possa fazer a composição também está na tua... Depende. Estás a ver? Que é algo que sinta mais à vontade. E eu quero que diga. Que se sinta assim. Pô. Ou seja. O que é que eu posso fazer para aquilo dar certo? Será que ele pode me responder? É o Messias. Eu posso te dizer aquilo. Porque eu já dei um passo à frente. Já passei por muitas coisas. Já aprendi um pouco do que tem. Então qualquer coisa que tinhas uma dúvida me perguntas. Qualquer ideia. E a gente vai caminhando. Ok. Está a ver? Porque se pudesse dar mais dava. Mas não posso prometer. Não sou muito de prometer algo para depois. Cancelar. Estás a entender? Ok. Mas eu quero que acompanhe muito ele. Que vocês dêem muita força a ele. E o Bezalel. É um jovem muito corajoso. Um jovem com muito sonho. Capta o nome Bezalel. Vocês podem ajudar muito também nisso. Vocês contam muito. E vou agradecer aqui ao Bezalel pela... 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 Gostar do meu trabalho. Obrigado mesmo. Bezalel. Últimas considerações? Nada. Só agradecer a Deus, né? Por estar aqui. Sim. E agradecer também a vocês. Que estão a trabalhar. Que me ajudaram a estar aqui com o Messias. A Geração TV. Muito obrigado mesmo Geração TV. Obrigado. E agradecer também... Eu não vou cansar de dizer ao meu produtor. Dels. Dramaboy. Muito obrigado também ao Chichico. Muito obrigado a Deus. Eu acho que não tenho muita coisa a dizer. Também obrigado ao Messias por ser Messias. Maricó. Moçambicano. Continua a trabalhar. Continua a trazer mais músicas. Para podermos ainda aprender. Para estarmos mais fortes. Porque eu vou ficar muito forte mano. Para mostrar que temos que trabalhar. A ideia é essa. Ok. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado ao meu cameraman Faisal de Castro. Muito obrigado a minha equipa de produção. Sob o olhar atento. Do jovem Delmax, The Makers. Eu sou Ismael Trigo. Um dos miúdos. Que falou com o presidente Nunes. Com a mulher mais sortuda. Graça Machel. Diretamente dos Estados Unidos. Dinamoteca. Ali eu venho. Com muito gosto e prazer. Virá a próxima reportagem. Com o uaro uaro da cidade de Lampula. Não é para qualquer constipagem. Até a próxima. Tchau.